No Tegames de volta, então Grisada continuando aqui The Journey no FIFA 17 Então vamos lá, a gente tinha parado aí na última, no último confronto né, no último jogo aí Que a gente tinha feito a pré-temporada, a gente tinha completado a pré-temporada e começamos a treinar E agora se eu não me engano é mais um dia de treino aí, então vamos começar A gente ainda está aí na reserva né, no time reserva, a gente está tentando tirar o lugar aí do nosso amigo Walker Que estão falando aí que é um baita de um desgraçado esse nosso amigo, que é um traíra Então vamos tentar tirar o lugar dele aí né, vamos começar o treino, que é o treino de passes Hoje vamos tentar ser o melhor cara, tentar ser o melhor para garantir vaga aí no time titular Passes para o gol, vamos lá então, vamos ser o melhor nos passes então, vamos lá Passei de boa Tá, eu sou avaliado pelo passe né, não pelo chute do cara Boa, ah, mas se eu fizer gol ali também já ajuda né cara Boa então, Diego Costa, olha o meu companheiro de equipe, é o Diego Costa cara Ô Diego Costa, tu vai para a reserva hein, zoeira bro Boa, Hunter, golaço, boa Aí Hunter, lança lá para o Diego Costa, vai cruzar, vai cruzar o menino Cruzou, para o Hunter, de cabeça defendeu o goleiro, mas tá bom, conseguimos o ponto Hunter, ali para o Diego Costa Vai voltar a bola, para o Hunter Na trave, bateu, voltou, golaço Hunter, não ganhamos o excelente, vamos tentar de novo para ser excelente aí, para ser um jogador Aí, boa bola, boa bola, para ser um ótimo jogador né cara Para ter aí um, uma vaga no time titular Boa, tá bom, tá bom, eu acho que tá bom Vamos lá para o Diego Costa Ah, mas tá ruim esse espaço aí velho, tá ruim esse espaço Vamos tentar de novo, de novo, de novo, de novo, que eu não tô gostando disso Vai ali para o Diego Costa Boa bola, já cruzou Hunter, golaço Aí lá então para o Diego Costa, vai indo o passe ou não Ah, o Diego Costa tá viajando mano Boa bola, boa bola Tá lá, golaço Eu acho que a moral aí, é o cara fazer gol mesmo cara Que eu tiro mais pontuação quando ele marca o gol Mas olha só velho, demora muito Boa, tá bom, tá bom Para o Diego Costa, vai bater, tá lá Boa bola Aí Hunter, lá para o Diego Costa Ah, Diego Costa Se eu passar no X dá ruim Passei no X Boa, boa bola Que bolão Não conseguiu concluir Repeti a última vez cara Repeti a última vez aqui Porque eu não tô gostando dessa avaliação aí Nossa, volta para o Hunter Que bosta de cabeceio aí Hunter Aí vamos lá Diego Costa com a bola Cruzou Hunter Defenda goleiro Nossa senhora Meu Deus Não vai entrar essa bola não Vamos Diego Costa Vamos Diego Costa Batida aí mesmo Diego Costa Não, 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 não Não deu cara Meu Deus Eu vou ganhar um Um horrível agora Não vai ser mais Muito bem Ah velho Tamo muito mal agora Deu muito ruim agora Deu muito ruim Ah, não vai dar muito bem cara Agora tem que fazer gol velho Tem que fazer gol Tem que fazer gol Lança lá no Hunter Lança lá no Hunter Tá lá, foi muito bem Mas a gente tinha conseguido Outros 10 mil cara Ah, que bosta Cara, antes era para ter apertado o X Eu estava apertando só no triângulo Tá brincando Agora que é para apertar o triângulo Ah, mas eu sou um Josnel também né velho Olha o que eu fiz cara Já vou começar de novo Porque eu odeio errar Boa bola Boa bola Tá lá Ótimo passe Ótimo passe Lança aí para o Hunter Que o Hunter é o cara Ah, mas tu é Ah, mas é um desgraçado né velho Olha o que o cara faz Ah, não, 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 não Fala de palhaçada comigo Vamos, William William, bate Nossa, ele errou mano Que que é isso velho Que porra foi essa velho Não, William Bate devagarinho então Nossa velho O que o cara fez mano Aí Hunter Boa bola ali para o Hazard Hazard é o cara mano Ah, Deus do livre Rapaz, o cara vai errar né Vai lá Toca aí Para o Hunter Ah, brincadeira mano Não acredito que ele estava impedido Vamos Que esse é louco mano Atsu Tá lá então Bolaço Toca cara Toca, toca, toca Boa Para o Hunter Já lançou ali para o quadrado Vai quadrado Eu sei que tu corre pra caramba Nossa Não precisa correr tanto mano Meu Jesus Jesus Cristo velho Vai Hunter Ah, impedido não velho Última chance velho Última chance Vai Hunter Se consagra quadrado Se consagra Se consagra Se consagra Tá lá Excelente Tá bom cara Tamo bem Vamos para o titular já ou não E agora E aí Fala aí professor Ah, tirei nota B Lá no primeiro velho Ah, que droga velho Não tinha me ligado Estamos nos reservas ainda Mas tá bom cara Tá bom Aos poucos a gente vai evoluindo aí No jogo No nosso time Vamos avançar então né Dia de jogo contra o Watford Vamos meter gol Vamos mostrar que ti Que ti é o cara mano Entrar no jogo e meter gol Jogaram só com o Homem Hunter Então né Bora Bora pro jogo Bora pro jogo Aí o Twitter bombando É um mundo diferente não Jogue que você sabe Monami Aproveita e achitar Vamos lá Então tá Pouco menos de 30 minutos No jogo pela frente Alex Hunter Tem um tempinho aí Pra mostrar bom futebol Vamos ver O Chelsea tá ganhando Mas a vantagem é mínima Tiago O que todo mundo espera É que o Hunter Busque o gol dele Pra matar o jogo Ah, reserva Tá, a gente tá entrando agora Beleza Vamos lá cara Matar o jogo Tá quanto jogo? Tá 2x0 2x1 pra gente A moral é só fazer mais um gol Só pra matar Só pra fechar o caixão Como a gente fala O Chelsea pode ser perigoso Meu Deus velho Ah, lançou mal velho Lançou mal Passe ruim nada velho Passe do cara que foi ruim Se o cara soubesse jogar Tá louco mano Vamos lá então Alex Hunter Alex Hunter Hora de brilhar Se consagra meu amigo Se consagra Toca pra mim velho Eu nem vi que nota Que eu tinha que ter tirado Vem substituição No time visitante Daqui a pouquinho Pega a bola aí meus amigos Passou pelo marcador Ah, não deixa eu querer entrar Isso mesmo Saguiros Boa, boa tirada Isso aí cara Desarme feito Walker Aí deu a bola de graça Ah velho Tô de ano Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Desarme feito O cara que passa mal o negócio Olha ali Vamos Hunter Vamos brilhar Vamos brilhar Hunter Vamos brilhar Chesk Fábregas As pericueta Boa É muito passe E nenhuma objetividade Eles tocam a bola Esperam o melhor momento Pra dar o bot Ah, perdi a bola Agora ferrou Tomamos outro ataque Pega a bola aí seus zagueiros Beleza Boa chegada da zaga Boa Hunter Boa bola Se ninguém chegar Meu amigo Você já sabe Ele vai avançando Boa Hunter Batida aí mesmo Nossa Na trave Na trave Na trave a bola Quase Quase um golaço Olha a substituição aí Técnico tenta dar uma chacoalhada no time pra buscar o empate Vamos pegar essa bola aí O relógio marca meia hora Faltam 15 minutos Toca, velho Presta nenhuma pra finalizar jogado O time vai fazendo a bola rodar Já ganhando Tá bom, cara Já ganhando também Azar Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Matete Com a bola Eles vão tocando muito bem a bola Chuta Ah, Fábregas Tá de palhaçada, velho Podia ter tocado pra mim Que eu fazia melhor Será que eu vou fazer isso, mano? Vamos, Hunter com a bola Olha o Alex Hunter Entrando aí, ó Pra mostrar serviço Hunter, inicia uma arrancada Boa, Hunter Boa Olha que passa em profundidade Vai, Hunter Vai, Hunter E olha a festa Que a torcida da casa Tá fazendo mesmo Com o time perdendo Eles acreditam É que eles sabem Que pra buscar o empate Ah, velho Que passe-merda Que eu fiz, velho Vai pintando uma boa jogada por aqui A gente vai ser reserva pra sempre Nesse time Tira, tira Não, não precisava tão forte, mano Não precisava tão forte Tira a bola de lá Tira a bola de lá Do jeito que deu Pra onde o nariz Tava apontando Tentou passar Entregou de graça Pra defesa Não ganhando O importante é afastar, cara Isso aí Boa bola Chegou o desarme Tocando pela linha lateral Cabo Acabou É a bola Olha, Bás Vamos ficar de olho Nesse ataque Boa, boa, boa E vem substituição por aí Boa bola Boa bola Olha o Hunter Olha o Hunter lá, velho Olha o Hunter lá, velho É a gente com a bola É o Hunter Vai mostrar futebol Boa finalização Mas se não fosse o goleiro Boa, 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 cara Que isso, Hunter Isso é louco, velho E é na caixa, essa Mas ainda tá bem Pra mim, velho Pra mim Pra mim Olha o Hunter com a bola Já lançou Nossa, que passe horrível, mano Ótimo passe Desmontou a defesa Acabou o jogo Acabou 7.3 O time tava ganhando Não é que tu tava fazendo um gol, né, velho Tá bom, né, tá bom, né Não vou me criticar, né, velho Pô, a gente tomou um gol Tente passar a bola Em vez de perder pro adversário Esses caras tão me tirando, né, velho Vai, beleza Vamos, então, dar continuidade aqui Vamos ver o dia que a gente vai O que a gente vai fazer agora Se a gente vai treinar Se a gente vai Ir pra algum outro jogo Aumentou a qualidade do time Beleza Pontos de habilidade Olha, vamos aumentar isso aí, velho Que a gente não aumentou nada ainda A gente tem 6 pontos de habilidade Cara, eu quero o chute, velho O chute que eu mais gosto, velho Perna ruim Força Arremessa longe Controle da bola Firula Dribble Ah, os dribles também é legal, né, velho Chute colocado Chute longe Chute longe é uma boa, velho Boa Chute colocado Também, velho E botar um pontinho que sobrou Em drible Firula Não O controle da bola É isso aí, velho É isso aí que a gente vai adicionar Avançamos, então Vamos ver como é que a gente vai ficar agora Agora, cara, agora é pra ficar Agora é pra ser titular, hein, mano Agora é pra ser titular, hein Estamos ficando bom no negócio mesmo, hein Avançamos É isso aí, velho É isso aí, velho É isso aí, velho É isso aí, velho É, então Contrataram o Di Maria aí E querem deixar o Walker como titular O empresário de bola Aqui o empresário é pros dois, né Ó o Walker ali, botou no Twitter Não acredito Não acredito que vou ter as chances De jogar com o Anjo de Maria Só espero que a gente não perca muito espaço no time Ai, ai, ai Vai dar treta É isso, agora Antes de treino É dia de defesa, mano Treinar aí a nossa defesa Pronto pra disputar a posição Vai estrear nesse fim de semana Bem-vindo ao clube Vamos, então Bem-vindo ao clube, mano Você é Alex, certo? Alexander? Até logo Tenta ser amigo do cara aí A gente tem que ser A gente tem que Falar mal é do Walker Um pouco de treino duro hoje Então agora é Defesa Bolinha e quadrado Fazer dividida ou carrinho Beleza Vamos lá então, cara Ah, vou dar-lhe o carrinho Porque eu sou muito louco Ah, vai carrinho, né Agora vale o quadrado E o quadrado eu errei Ai, carrinho nela O carrinho é melhor, cara O carrinho é a melhor coisa que tem Aí, ó, viu? O quadrado nunca dá, velho E passou pelo carrinho também, mano Carrinho nela Uou Carrinho nela Quadrado não dá, velho Quadrado realmente não dá Vamos repetir esse treino Toma ali, quadrado Bolinha, quer dizer Ah, tô nem aí, mano Acertei o carrinho, pelo menos Olha o carrinho Quadrado agora Boa, quadrado de novo Boa, quadrado de novo Excelente Vou ficar em si mesmo, hein, mano Quadrado de novo Ótimo, cara Agora aprendi a marcar no quadrado, velho Não pode entrar na correria Vamos continuar A gente foi excelente nessa daí, cara Excelente Agora tente roubar a bola dos adversários Em diferentes situações De dois contra um Quadrado dividido em pé Bolinha, carrinho Quadrado pressionado Pra empurrar Triângulo pra sair o goleiro Segurando o quadrado Ele empurra, mano Ai, ai, ai Nossa, velho Sai, goleiro E agora, o que que deu? Nada de ponto Ah, velho Vai ser difícil, hein Sai, diabo Sai, bola Boa Boa, bola Vamos, Hunter Ah, C não, velho Vamos repetir isso aí Nossa, C Foi muito ruim, velho Boa, Spiricueta Boa, Spiricueta Ah, mas Tem que ser o Hunter pra atirar, né, velho Só as Spiricueta Tô tirando a bola, velho Eita, nós Aí, só as Spiricueta A gente vai atirar nota zero Nota Z Excelente Não é o Hunter Que é o excelente, né Será que foi pra nós? Ai, ai, ai Boa, Hunter Tirou, hein Tirou Errou, Hunter Ai, ai, ai Vai o goleiro Tá bom É o excelente Tá ótimo Estamos na reserva ainda Eu acho que dá pra fazer mais uma partida Se tiver partida agora pra jogar Ou se não, já vamos Ah, não vai ter partida agora Então vamos encerrar o vídeo Depois dessa cutcina Depois dessa cutcina Você sabe, lad Essa liga é mais intensa Do que qualquer coisa que você já teve Experiência Legenda Vai te encerrar Vai te encerrar E vai te encerrar Se você não é 100% Ready Eu sou Oi, tudo bem Está pronto Já tem tudo Você ér事 A boa coisa Para ter notí E ordine Seria Isso teria Continua trabalhando, joga bem, e um dia seu nome estará na tela do time. Entende? Bom. Eu vou te dar. Tchau. Mas então é isso aí, gurizada, mais um vídeo aí do The Journey vai ficando por aí. Se vocês querem a continuação, comentem, deixem like, compartilhem pra ajudar. Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço a todos e falou! E galera, jogos digitais é com a Game On Digital Store. Lembrando aí vocês, PES, FIFA e qualquer outro tipo de jogos de Playstation 4, Playstation 3, vocês vão encontrar lá. O WhatsApp vai estar aparecendo aí da tela e também vai estar na descrição. Entrem em contato. O nome da loja é Game On Digital e vocês vão estar falando com o Paulo. É só vocês entrarem em contato com ele e falar que vieram pelo Noteg Games, que vocês vão ganhar um super desconto nos jogos. Tirem as informações diretamente com ele e aproveitem os ótimos preços.